Festival das Griselina, do Parque Tempo Mandarade, da cidade de Kona, província de Aite. É um festival realizado todos os anos, de meados de abril ao início de maio. As Griselina floresce durante a transição da primavera para o início do verão. Depois que o Tempo Mandarade doou parte das suas terras para a cidade de Kona, a cidade começou a plantar várias espécies de glicenias, transformando o local em um famoso parque de gliceninas japonesa. Atualmente existem cerca de 60 gliceninas de 12 espécies, diferente espalhada pelos 4.700 metros quadrados do parque. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto